A maioria das pessoas que se parecem comigo passam tanto tempo lutando por sobrevivência ou lutando por tentar se colocar e se defender no mundo que a gente não tem tempo de fato pra se olhar, pra entender tipo assim, quantas vezes eu de fato recebi afeto na vida quantas vezes eu reproduzi afeto como é que eu consigo lidar com isso como é que eu consigo digerir isso o que é que foi me apresentado então passa meio batido a gente vem de um lugar onde a luta é constante no sentido de tipo assim, você não pode perder você não pode abaixar a cabeça você não pode descansar você diz isso do ponto de vista de como é ser enxergado como homem preto no Brasil sim, não só como homem preto mas como uma pessoa negra dentro de todas as perspectivas eu acho que somos criados e formulados e vistos socialmente falando como pilares de força e pilares de força que eu digo não necessariamente em ser forte mas sobre aguentar não tem uma opção vira um lugar normal de tipo assim aguente esses olhares racistas aguente essas falas racistas essa fala racista nem não foi tão assim calma esse sistema esse sistema que tinha prima é normal ele é comum isso é um negócio que eu imagino tipo como é que você vai falar de racismo cara você tá com um relógio da hora o carro as pessoas não entendem que uma coisa não resolve a outra nada resolve nada cara a gente tá num lugar extremamente opressivo e pesado tá ligado independente é óbvio que quando você não tem nada é muito mais destruidor do que quando você tem alguma coisa mas quando você tem alguma coisa você tem que lidar com a ilusão de que isso não é um problema entendeu as pessoas acham que deixa de ser um problema e essa parte é uma parte muito doida que é tipo assim pô você me conhece mas você sabe quem eu sou agora se eu tô num carro passando por uma brita o policial não sabe quem eu sou irmão se eu tô no shopping andando o segurança não sabe quem eu sou tá ligado o vendedor às vezes não sabe quem eu sou o vendedor às vezes